E não poderia deixar de estar aqui, saudar aqui os vereadores de Pornar, em nome da vereadora região de Pinho, saudar aqui a presidente da casa, minha colega Liduína, saudar aqui a presidente do comitê, a deputada estadual Augusta Brito, saudar aqui o deputado da Cris do Sena, saudar aqui o deputado Aldir Mota, lá do Tauá, que aqui está também defendendo essa bandeira, saudar a todos vocês aqui, em nome das mulheres, quero saudar aqui em nome da dona Marília Comazé, saudar, enfim, a todos que aqui estão para prestigiar esse momento tão importante, saudar aqui a nossa vice-prefeita lá de Biapina, Arneu Guilherme Prato, saudar o nosso vice-prefeito Márcio Onofre, filho do senhor Onofre aqui de Croatá, dizer para vocês que nós aqui em Foran, porque eu sou um poranguense de fato e hoje posso dizer que sou direito, porque quero aqui agradecer a vocês, vereadores, por terem votado nesta casa um título de cidadão poranguense, a minha pessoa, saudar aqui o Mourão, que é coordenador do comitê, que esteve em Nova Rússia conosco, numa audiência pública lá na Câmara Municipal, onde deixou todos nós cientes do fato em si que está acontecendo, e esse fato, Nova Rússia não está sendo atingido, porque em Patrona, esse é um por de Nova Rússia, mas nós que somos cearens, nós não podemos deixar de defender essa bandeira, deputado Agostar Prito e deputado da Criusen, deputado de Aliporto, que estão aqui representando esse comitê de tanta importância para o nosso Ceará. Dizer a vocês que o deputado federal Jusmano esteve essa semana aí, agora deve estar a caminho de Brasília, porque estamos no final do mês, o deputado é o coordenador da bancada federal, onde coordenamos 22 deputados federais e os três senadores do Ceará, e nós estamos no final de mês, onde tem que ter um acompanhamento mais profundo com relação à liberação de recursos, então o deputado mandou um abraço aqui ao deputado Agostar Prito, ao deputado da Criusen, ao deputado Aliporto, pedir a desculpa de não poder estar aqui hoje para representar a Câmara Federal, mas não tenho dúvida que o deputado Jusmano, por ser filho de Nova Rússia, não poderia deixar de abraçar essa causa, essa causa que é de tanta importância para o nosso Ceará. Sabemos nós que Poranga é o município que mais está perdendo em termos proporcionais, Poranga perderia, se fosse perder, que não vai perder, 66,34%. Segundo lugar, venho para o ataque, perderia 32,36%. Para não citar todos os municípios, vou citar aqui o município da nossa vice-prefeita Neudinha, que perderia 14,54%.